Oi gente! Se você é apaixonado por café e busca praticidade e qualidade na hora de preparar a sua bebida preferida, a Cafeteira Filco Inox Red PCF41 é a escolha perfeita para você. Com um design moderno e elegante, esta cafeteira vai transformar a sua rotina matinal em um verdadeiro ritual de sabor e aroma. Com capacidade de 1,2 litros pode preparar até 30 xícaras de café de uma só vez. A Cafeteira Filco é ideal para uso doméstico e também para receber amigos e familiares. Seu sistema de funcionamento é simples e intuitivo, permitindo que você prepare o seu café de forma rápida e sem complicações. Fabricada com materiais de alta qualidade, como o aço inox, esta cafeteira é durável e resistente, garantindo anos de uso sem perder a sua eficiência. Além disso, conta com o sistema corta-pingos que permite que você sirva o café mesmo durante o preparo, sem sujar a base da cafeteira. Além disso, a jarra em vidro pode ser levada à mesa, proporcionando agilidade para o seu dia a dia. Com ela você ainda economiza, pois seu filtro é permanente, dispensando o uso do filtro de papel, além do porta-filtro ser removível, facilitando a limpeza. Com a Cafeteira Filco Inox Red PCF41, você terá sempre café fresquinho e saboroso à sua disposição, pronto para ser apreciado a qualquer momento do dia. Não perca mais tempo e garanta já a sua. Clique no link abaixo para adquirir a Cafeteira Filco e tenha momentos deliciosos de café em sua casa. Luísa Inovatis, sua parceira para os melhores momentos do seu dia. Não perca a chance de descobrir produtos incríveis e aproveitar promoções exclusivas. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença!